Nossa arica em cima da pica na via, safada vai na posição Nossa arica em cima da pica na via, safada vai na posição Nossa arica em cima da pica na via, safada vai na posição A novinha fica na xereca na via, safada tá cheio de tesão Que é de alinhão, não dá na maconha, que é de atenção, ela não quer compromisso Com a xereca, com a peça da via, safada ela sempre faz isso Mas o bagulho já fica sem pau, a novinha que quer o que é isso Ela cai com você, tô de piso, de piso, de piso O bagulho já fica sem pau, a novinha que quer o que é isso Ela cai com você, tô de piso, de piso, de piso Ela cai com você, ela cai com você, ela cai com você, tô de piso, de piso Nossa arica em cima da pica na via, safada vai na posição Nossa arica em cima da pica na via, safada vai na posição A novinha fica na xereca na via, safada tá cheio de tesão Que é de alinhão, não dá na maconha, é de atenção, ela não quer compromisso Ela chega com você, a grava passa na via, safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica sem pau, a novinha que quer o que é isso Ela cai com você, tô de piso, de piso, de piso Ela cai com você, tô de piso, de piso, de piso Vai na pia, que quer o que é isso Ela cai com você, tô de piso Vai na pia, que quer o que é isso Ela cai com você, tô de piso, de piso Vai na pia, que quer o que é isso Esse é o Dark Z, esse de Goiânia com o mundo